Conselho Estadual de Educação retira da pauta a proposta que proíbe a expulsão de alunos nas escolas públicas e privadas. Conselho decidiu ampliar debate. Nova reunião deve acontecer na semana que vem. Curso de extensão à linha ensino e gestos de cidadania. Pauta de representação prejudica políticas para os índios. Boa tarde. O Conselho Estadual de Educação decidiu adiar a votação da proposta do próprio Conselho que impede que as escolas públicas e privadas expulsem estudantes que se envolverem em transgressões. Uma nova votação deve ocorrer na próxima semana. A medida que valeria para escolas da rede pública e privada quer evitar que as instituições expulsem, suspendam ou afastem alunos que descumprirem as regras de convivência. Mas questões levantadas por conselheiros durante o encontro e até um pedido de vistas proposto pelo Sindicato dos Estabelecimentos Privados do Rio Grande do Sul, o Sinep, mudaram os rumos da votação. Quando um pai ou uma mãe matriculam seu filho, transferem parte desse poder familiar à escola para que o exerça juntamente com a sua referida autoridade institucional em prol da formação dessa criança ou adolescente. Retirar da escola a autoridade para suspender ou até mesmo transferir seria o mesmo que retirar dos pais a sua prerrogativa de impor limites e medidas disciplinares. Depois de pouco mais de uma hora de reunião, a presidente do Conselho Estadual decidiu adiar a votação. Segundo ela, a medida dará mais tempo para que os conselheiros avaliem a proposta e discutam a questão também com o Ministério Público. O Conselho Estadual de Discoação, diante das manifestações à vida desde segunda-feira, considerou que se amplia esse debate, trazendo então à discussão segmentos ainda que se dizem não ouvidos, apesar de que temos aqui na representação do Conselho, conselheiros que representam todos os segmentos da comunidade escolar. Um novo debate sobre a questão deve acontecer ainda na semana que vem. Para a professora da Faculdade de Educação da URSS, a Conselheira do Sede, a medida apenas garante o que já está previsto em lei. Segundo ela, a Constituição Federal torna obrigatória a permanência em escolas de crianças e adolescentes até os 17 anos. O direito à escola é defendido, inclusive, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o parecer diz é que o aluno não pode ser sumariamente excluído. A própria Constituição Federal diz que a criança e o adolescente são obrigados a estar na escola. Não só tem o direito, são obrigados. Se você vai para outra escola, vai para onde? Para outra escola? E a outra escola é que vai resolver a questão? Mas se o caso de transgressão envolver a criança ou o adolescente em uma infração, que é o ato equivalente ao crime para o adulto, quem decide o que acontece é a justiça e não a escola? Como foi colocado na imprensa, foi distorcida. Foi dito que o aluno pode praticar uma infração e não ser mandado embora. Não é verdade. É uma questão de justiça e de polícia. Tem que ser julgado pelos órgãos competentes. Não se trata de infração, se trata de indisciplina escolar, que é uma outra coisa. Quem também não é totalmente favorável à exclusão é o sindicato dos professores do ensino privado. Segundo o diretor do Simpro, a exclusão do aluno pode ser usada apenas como último artifício e depois esgotadas todas as tentativas de mediação do conflito. Ele defende que a escola privada dê o suporte ao professor, que se componham equipes de especialistas que possam, em conjunto com o professor, enfrentar esses conflitos nas escolas, não deixando o professor solitário nesta definição. Por isso, o sindicato afirma que é importante, sim, um trabalho pedagógico para a resolução do problema. A operação do hospital na zona sul de Porto Alegre registrou cerca de 8.300 atendimentos na unidade de pronto atendimento. Neste total, 65% foram adultos e 35% pediátricos. Também foram realizados mais de 1.300 exames de imagem entre raio-x e tomografias. Já os atendimentos, classificados como vermelho e amarelo, que são situações de maior risco, apresentaram 27%. Nesta fase inicial, o hospital operou com 25 leitos de observação e mais de 30 internações, contabilizando 101 internações neste período. A FEVALI desenvolve uma opção para alunos interessados em aprender como se faz um calçado. Além da técnica, o curso alia ensino e solidariedade para promover gestos de cidadania. O projeto de extensão pró-fábrica foi criado pela FEVALI há três anos. É um projeto continuado de extensão da Universidade FEVALI, que se propõe a capacitar pessoas interessadas em produção de calçados. No terceiro módulo do curso, os alunos estão aprendendo técnicas de reparos em calçados. Para esta estilista, é importante entender o processo de produção do setor. Agora a gente pega um calçado na mão e consegue ver como ele é feito, como é trabalhada a costura, a modelagem, se tem um conhecimento mais a fundo do calçado desde a pré-fabricação dele. Através do conserto desses calçados, os alunos colocaram em prática não só a aprendizagem técnica, mas também a solidariedade. Mais de 400 pares doados por moradores e uma fábrica de calçados da região passaram por pequenos reparos e serão encaminhados a pessoas e entidades necessitadas. A ação é uma parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo por meio do projeto Fábrica de Cidadania. São realmente famílias carentes que procuram ajuda da rede sócio-assistencial e ali então, para as técnicas que atendem, elas informam todas as necessidades que estão passando, o que a família realmente necessita dentro de roupas, calçados e móveis. E essa é a nossa função então, fazer esse atendimento, esse repasse das doações da comunidade. Os alunos aprovaram a iniciativa. Acho isso maravilhoso, né? Eu acho que foi um grande passo que a Prefeitura de Novo Hamburgo tem dado e eu acho que eles devem continuar mais e mais a incentivar isso para que outras empresas também façam parte desse projeto. Veja a seguir. O projeto quer revitalizar viaduto Otávio Rocha em Porto Alegre. Otávio Rocha